. 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 Quem é aquele? Quem é aquele? Fala aí tchau, quem é aquele? Quem é aquele? Lá da Canastra, o cara é bruto. Aí o cara é brutão, os caras caem lá no Joneiva, Canastra, Sandro do Gabão, é onde que ele passou? No Roia. É, mas aqui é o bruto né velho? Quase que ele não chega no Roia. Ô menino doido! Vem o Edinho, vem o Edinho, vem o Edinho, vem o Edinho. Acelera Edinho, senão não vai Edinho. Vem botar o perucão Edinho. Eita porra! Vem atacar! Eita porra! Tá, já saiu o Edinho, vou deixar de engolhar. Calma, olha o bruto, olha o bruto. Boa! Boa! Toquense! É, Didi! É, Didi! É, Didi! É, Didi! Próximo! Boa! Você não quer subir na moto não? Não, não. Só porque o Greg falou sempre foi... Foi enquanto eu bater primeiro, entendeu? Próximo! Você não perde. Boa! O que é isso? Tá vendo? Tá ligado, tá ligado, né? Ai meu Deus! Ai meu Deus! Parou! Deixa a moto morrer! Mata a moto! Mata a moto! Deixa a moto morrer! Vocês vão quicar? Deixa a moto morrer! Não! Aí é bruto! Aí é bruto! Mata a motinha dele aí. Deixa eu descer lá. Agora... Desliga aí! Só apertar aqui! Aê! 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 Hoje tá bom não descer, tá? Hoje tá bom, não tem poeira, tá assoladinho. E aí, gente? Dá uma entrevista aí! Eu filmei uma não pastrana, mas não deu certo. Tô puto! Você comprou um lote ali? Comprei aqui ó! Capinete já tá até capinado! Ó o lote capinado! Comprei aqui ó! Alemão! 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 Só que vem gravar! Alemão! Alemão! Vai de novo! Não! Agora já! Alemão! Alemão! Barbeiro tem família, tá? Não! Barbeiro tem família! Pô! Ajuda aí! Sacaneia não, pô! Vai chover! Ô Eris! Por que que você não veio semana passada? Tava por aí! Hã? Por aí! Por que você correu da lama? Hã? Eu queria sujar a moto ontem! Pia véi! Que trilheiro! Vaguinho! Que que esse trilheiro é? Gay! Uma definição pra ele! Gay! Eu vi o Pequim! E os catireiros lá no grupo? Ai Deus da vida! E os catireiros? Que eu dei um esporro dos catireiros lá no grupo! Ninguém falou nada! Vai! 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 Dá um backflip! Vamos soltar lá pro chão! Fora! Tira! 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 Calma! 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 Olha aí, Paulão! Primeira vez de descer, eu cheguei no Rolha! Olha aí! E o canasta lá! E o Rolha chegou! Olha o Rolha! Já o pezinho! Olha o pezinho! Olha o pezinho! Lá de longe o pezinho já tava colocado no lugar! Demorou! Desculpa dessa vez, meu filho! O que aconteceu, professor? Só virar um vaquinho nessa moto aqui pra você ver! Ah, não! Agora é desafio! Desafiou! 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 Aí é desafio do vaquinho, mais um vaquinho! Com desafio, conclui! Melhorou não, hein! Melhorou não, hein! Melhorou não, hein! Tá bom, tá bom! Aê! Baixa o apogador agora! Aê! Baixa o apogador agora! Tá morrendo, não! Tá de pé no demônio, cara! E aí, caralho! Olha o pneu! E aí, caralho! E aí, caralho! E aí, caralho! Aê! E aí! Tremendo! Ô, Vaguinho! Fala alguma coisa aí, Vaguinho! O que tem que declarar aí, Vaguinho! É o cara aí, piloto bruxo! A moto tá ruim mesmo, mas... Olha a embreagem! Nossa senhora! Você acabou com ela! A moto tá sem embreagem lá embaixo, velho! Sem embreagem! Pô, Vaguinho! Acabou de estragar, Vaguinho! Fala me gravar, porra! Onde você vai, Vaguinho? Vai, Indy! Vai, Indy! Vai, Indy! Vai, Indy! Uhul! Vai, Indy! Vem, pô! Tá seco, pô! Tá seco, tá seco! Hã? Tá seco, pô! Deve tá seco! Uhul! Ufa! Tá seco agora, vai embora! Oh, oh, oh! Dang! Ah, é doido! Ah, é doido! Vô, oh, oh! Voualioweoweowe... Vô, ó! Vô, ó! Vô, ó.. Vô, ó... Vô! Vô, ó... Vô, ó... Vô, ó... Não, não! Vô... Vô, ó.... Bora! Vô, ó... Opa, strana Vai melhor, vai aqui A dois é melhor aqui A dois é melhor aqui A osso Não está tendo pega, bicho Tá não Precisa cortar Aí você joga a frente, que eu seguro ela Vai ver O que não passa é a roda aqui, está vendo? Esse... Esse pau aqui Acelera, 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 acelera Bosta só no ponto boa Ah, é que difícil Foi mal Acelera, acelera É nóis Aí, estamos aqui agora, Zé Maria Começou nove pilotos Só ficou os dois brutos Eu e o índio Ó, o Thiago foi embora O Vaquim foi embora O Gleis foi embora O Edinho foi embora O DT foi embora O Eric foi embora Só os brutos, ó Valeu, galera Fala, boa Fala Tá morrendo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau